Não pode também ter unhas de cores muito extraordinárias, tipo fazer uma unha amarela florescente, não. Eles têm lá todo um manual. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Kaká e eu vim aqui trazer um compiladão de coisas, fatos, histórias, curiosidades e até mesmo segredos da vida dos comissários de bordo que pouquíssimas pessoas sabem. Logicamente que dentro de todas essas coisas que eu vou falar no vídeo, algumas delas podem variar de país para país, de companhia aérea para a companhia aérea. Inclusive, eu sei que elas variam. Aqui no Brasil, algumas delas não se encaixam tão bem. Então, eu preciso enfatizar que eu fui comissária de bordo internacional de uma empresa aérea dos Emirados Árabes Unidos, a Emirates. Inclusive, bastante conhecida aqui no Brasil. E o que vocês acham que é uma das coisas essenciais para ser comissário de bordo? Sim, o inglês. E para ficar fluente em inglês, sem precisar sair de casa, uma das melhores dicas é o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online incrível. No Cambly, você tem acesso a uma variedade enorme de tutores dos mais diferentes países, com os mais diferentes sotaques, a qualquer momento. Sim, a qualquer momento do seu dia, você pode acessar a plataforma tanto pelo computador como pelo aplicativo do seu celular e fazer as suas aulas. E uma das coisas que eu mais recebo aqui de dúvidas, porque o Cambly já é um parceiro antigo do canal, são pessoas me perguntando, né? Ah, mas será que tem tutores que falam português? Eu não me sinto tão confiante assim. E sim, gente, tem tutores que a língua mãe, né, são fluentes porque nasceram em determinados países onde a língua oficial é o inglês. Mas também tem alguns que falam português, também tem alguns que falam espanhol, por exemplo. Inclusive, tem vários tutores lá que já foram comissários de bordo, que já foram pilotos, que já vivenciaram esse mundo da aviação e podem proporcionar aí trocas super ricas. Ok, eu estava perguntando, então... Sim, eu falo português. Nice! Eu tenho muitos amigos que me perguntam, oh, você está se juntando no Cambly? Eu não me sinto muito confiante. Eu sinto que meu inglês é muito fraco. Então, o que eu vou fazer se eu ir lá e falar com um inglês fluido, e eles não me entendem e eu tento falar português e eles não me entendem? Então, eu falo, não, não se preocupe, há alguns faladores portugueses lá. Sim, eu acho que às vezes ajuda porque mostra a correlação entre as duas línguas. Se alguém mais entende a sua língua, eu acho que é mais fácil entender as similidades. Eu acho que as pessoas se sentem mais confiáveis para dar uma prova. Oh, com certeza, com certeza, é intimidante ao primeiro lugar. E pela primeira vez na história, o Cambly está dando desconto no plano mensal. Então, para aproveitar esse desconto, eu vou deixar o meu código aqui na tela e também nas duas primeiras linhas da descrição vai ter um link. Vocês clicam lá, acessam o desconto e também ganham a primeira aula grátis para vocês experimentarem. Aliás, tem plano lá a partir de R$99, mas essa promoção tem que aproveitar porque ela só fica disponível até o final do mês. Bom, vamos começar a contar esses segredos que eu sei que vocês estão curiosos. Por isso que o segredo número um, eu sei que é algo bem exclusivo e bem peculiar da empresária que eu trabalhava, que é o fato de que as comissárias, por usarem o batom vermelho, um batom vermelho é parte do uniforme. Mas se você for tomar aí um líquido, e a gente aprende isso já desde o treinamento, desde o training college, você só pode tomar esse líquido com o canudinho. Ai, Carol, o que vai acontecer se você tomar direto no copo? Olha, provavelmente nada. Mas se algum superior seu, ou se você estiver no training college bebendo direto do copo, olha, já vou te avisar que vai ser problema. É como se fosse um código de conduta mesmo, e ele deve ser seguido à risca. Outra coisa que não se pode fazer de jeito nenhum é mascar chiclete enquanto você estiver de uniforme, ou seja, enquanto você estiver trabalhando. Aliás, parar para comer no aeroporto também não pode. Vai ser praticamente impossível você ver alguma comissária da empresária que eu trabalhava sentada, sei lá, numa Starbucks, comendo um croissant, olhando o celular e tomando um frappuccino. Não. Não é que você não pode pegar nada para comer no aeroporto. Você pode, desde que você guarde na sua mala e coma no seu intervalo no avião, ou se antes de começar o voo você tiver um tempo aí, né, antes de começar a chegar aos passageiros, você também pode. Aliás, eu sempre fazia isso. Celular também, de jeito nenhum, você pode usar enquanto estiver vestido de uniforme. Eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, mas vocês têm aquele celularzinho na business class que vocês colocam, né, os pedidos, sim, o celularzinho é para tirar os pedidos e para ajudar a dinâmica do serviço. Não é para ficar no Instagram, não é para ficar no WhatsApp, até porque essas funções não existem. E antes de mais nada, o comissário de bordo está ali para a segurança dos passageiros, não é mesmo? Não dá para se distrair aí com redes sociais. Uma outra coisa que tem um pouco a ver aí com essa coisa de comer no aeroporto é que você não pode parar no duty free e sair comprando várias sacolas com várias compras diferentes, perfumes, bolsas. Apesar dos comissários de bordo terem desconto, sim, na maioria dos duty free's ao redor do mundo, aliás, saudades do duty free de Roma. Sério, o desconto que a gente tinha lá era muito bom. E aí, o que você tinha que fazer? Você compra, guarda dentro da sua cabin bag, que é aquela malinha que as aeromoças andam por aí. Não pode mostrar marca, porque isso pode associar, né, as outras marcas. Imagina, se alguém tira foto da comissária no aeroporto, pode ser um marketing ruim, né? E falando em marketing, gente, tudo é marketing. E, obviamente, que eles pensam, né, nessa coisa dos comissários estarem andando no aeroporto. Por isso que um outro código de conduta é que a tripulação, preferencialmente, é claro que isso pode não acontecer em outros destinos, até porque, às vezes, na imigração, eles seguram muito os comissários. Então, pode acontecer de um comissário ir sozinho e o outro ir atrás. Mas o correto a se fazer, assim, pelo manual, é que a tripulação ande toda junta pelo aeroporto até chegar no portão. Eu tenho uma teoria de que a companhia aérea que eu trabalhava escolhia, de propósito, os últimos portões para que a gente tivesse que andar de salto. O aeroporto inteiro. E quando você anda, né, aquela roupa, aquelas pessoas, todo mundo junto, aquilo chama atenção. Então, não deixa de ser uma propaganda, um marketing gratuito ali. Porque todo mundo olha e tem muita gente que tira foto. Outra coisa que os comissários não podem fazer de jeito nenhum é servir a mesma comida para o piloto e para o copiloto. Esse é um procedimento de segurança, porque caso alguma dessas comidas esteja estragada ou faça, um deles passa mal. É um que fica inoperante e passando mal e não os dois. A comida dos comissários é diferente da comida dos passageiros. Inclusive, tem várias opções muito mais saudáveis e muito mais gostosas. Tem sempre uma opção vegetariana. Eu ainda comia carne quando eu era comissária de bordo, mas eu sempre via a tripulação brigar pela opção vegetariana. Até porque tem muitas pessoas também da tripulação que tem origem indiana, né. E lá na Índia, apesar de ter sim muitas pessoas que comem carne, a quantidade de pessoas que é vegetariana é bem significativa. Na companhia aérea que eu trabalhava, os comissários tinham que checar os pilotos de meia e meia hora. Não necessariamente entrar, né, no flight deck, lá na cabine do piloto, mas ligar, perguntar se tá tudo bem, se eles estão precisando de alguma coisa. E também os banheiros a gente tinha que checar de 15 em 15 minutos e tinham vários passageiros que ficavam pistola comigo. Infelizmente, ainda hoje, passageiros fumam a bordo e colocam em risco a vida aí de quase 500 pessoas. Outra coisa que me deixava muito triste é que quando você chega no layover, aí vamos dizer, depois de um voo de 15 horas, você pousa naquele lugar, muitas vezes até com um pouquinho de fome, apesar de que eu comia bastante, vai, nos voos. Eu olhava pra galley, né, que é onde a gente organiza, os carrinhos onde tem toda comida, e eu via que sobrava muita comida. Às vezes sobrava fruta, maçã, banana, sanduíches, e eu sabia que por um procedimento de segurança é necessário que essa comida seja jogada fora. Isso depende, sim, um pouco do destino e de como os próprios funcionários daquele aeroporto, da própria companhia aérea que trabalham on ground, né, que trabalham no aeroporto, que não são comissários, como que eles lidam com isso. Mas a gente não podia pegar essa comida que sobrava e levar pro hotel. Isso me frustrava bastante, porque às vezes a gente chegava de madrugada nos lugares e eu falava, cara, claramente eu não vou poder sair duas horas da manhã e ir no supermercado, porque às vezes o supermercado não tá aberto, então eu tinha que me contentar ali com o room service do hotel, que na maioria das vezes era junk food, né, tipo uma comida assim bem cheia de condimento, congelada. Não que eu ligasse pra isso na época, porque, meu Deus do céu, comia muita porcaria naquela época. É necessário, sim, ter uma certa altura e isso vai variar muito de companhia aérea pra companhia aérea. Quando eu entrei na Emirates, era necessário você alcançar lá 2,12m sem salto e de braço esticado. Hoje em dia eu já ouvi falar que eles exigem que você tenha pelo menos 1,60m e não, isso não é discriminação. Isso é necessário, porque muitos compartimentos de segurança ficam no alto e às vezes nem é também um equipamento de segurança, por exemplo, no Boeing 777, o baby bassinet, que é tipo um bercinho que você coloca pros bebês a bordo, fica no teto do avião e eu lembro que eu precisava ficar na ponta do pé pra conseguir alcançar. Às vezes, quando a gente tá pousando e a gente precisa recolher fone de ouvido, cobertor, pedir pros passageiros, né, retornarem os assentos, apertarem os cintos de segurança, às vezes isso é feito com uma certa pressa, então nem sempre você vai ter outro comissário de bordo que talvez seja mais alto que você pra te ajudar a fazer isso, ainda mais se for a sua área de responsabilidade. É sua responsabilidade, você tem que pegar e guardar e continuar fazendo as coisas que você tem que fazer. Aliás, pouca gente sabe disso e eu acho que é assim, utilidade pública, mas os comissários de bordo não são obrigados a colocar a sua mala que você trouxe pra cabine, que está super pesada no compartimento de bagagem. Desculpa se eu tô sendo um pouco assertiva falando isso, mas é que eu já quase quebrei várias vezes a minha coluna colocando mala de passageiro no bagageiro que claramente não precisava da minha ajuda, eu só tava querendo ali, né, ser extra nice, ser uma pessoa legal. Agora, você imagina na área ali que você tá fazendo boarding, que você é responsável ter 70 passageiros e você colocar 70 malas pesadas fazendo esse movimento, cara, esse movimento lesiona mesmo a nossa lombar. Inclusive, a gente é instruído no treinamento para não fazer isso. Claramente que em casos especiais, uma mãe que tá com uma criança no colo, um passageiro que não tem, né, como ter essa locomoção, às vezes nem alcança, é óbvio que a gente ajuda. Antes dos passageiros entrarem dentro do avião, os comissários já tão lá faz tempo fazendo várias coisas. Já passaram os cleaners, que são os responsáveis pela limpeza do avião, não são os comissários, tá? Tem muita gente que acha que são os comissários que limpam o avião, não. Depois que os cleaners saem, entra o catering, que vai trazer toda a comida daquele setor, daquele avião, todos os carrinhos de bebidas, eles vêm todos lacrados com um selinho verde. E aí a gente já começa a trabalhar, porque a gente precisa fazer uma safety and security search, que é uma busca de segurança obrigatória para a gente ver se a gente detecta algum objeto não identificado dentro do avião. Muitas pessoas passaram por ali, vários engenheiros entraram ali para realizar manutenções. Então cada comissário tem uma área de responsabilidade e você tem que checar, sim, todos os assentos, todos os bolsos dos assentos da frente, todos os bagageiros de cima. Então você tem que olhar ali na sua área e também conferir os equipamentos de segurança, porque cada porta tem equipamentos necessários para caso a gente, Deus me livre, tenha que enfrentar aí uma emergência. Emergência. Inclusive emergências médicas, tem kits médicos, você precisa checar se aqueles kits foram violados, né, o selinho. Mas o que acontece muitas vezes nessa safety and security search é que a empresa precisa ter certeza que os comissários estão fazendo isso corretamente, porque as pessoas, no geral, tendem a, depois de um tempo que você já está há muito tempo fazendo aquilo, fazer de qualquer jeito. Então às vezes a empresa própria implementa um objeto não identificado. Normalmente é só uma foto mesmo, um pedaço de papel laminado com plástico e eles não avisam ninguém. A única pessoa normalmente que sabe é o chefe de cabine, que é quem anuncia para todos os comissários começarem a fazer essa procura. E meu amigo, se você não encontrar essa maldita dessa foto, assim, isso nunca aconteceu comigo, mas as chances de você se dar muito mal e chegar até mesmo a correr risco aí de ser demitido é muito grande, porque é muito sério. Você precisa fazer de fato isso com muita atenção. Quando a gente arma as portas, né, antes de decolar, é obrigatório que outro comissário venha a ver com os próprios olhos se você, de fato, armou aquela porta. Então nunca vai acontecer de um comissário ser responsável por uma porta e, sei lá, ele está distraído e fazer errado. Não. Sempre vai ter uma pessoa para fazer o cross-checking. Normalmente é a pessoa responsável pela porta que está ali exatamente na sua frente, oposta a você. Agora vamos falar das partes estéticas, porque tem muita polêmica aí. E uma delas é que eu sei que aqui no Brasil não é um requerimento, mas na empresa que eu trabalhei você não pode ter aparelho nos dentes. Não pode usar nenhum tipo de maquiagem chamativa, então você não vai poder fazer aquele delineado colorido, não vai poder passar aquela sombra rosa fluorescente. Não pode também ter unhas de cores muito extraordinárias, tipo fazer uma unha amarela fluorescente. Não. Eles têm lá todo um manual, todas as regrinhas. A unha tem que ser ou francesinha ou vermelha, ou só um brilhinho, mas é muito importante que as cutículas não estejam inflamadas, saindo para fora. Cabelo também tem que prestar muita atenção. Não pode cabelo colorido, tem que ser de cores naturais. Eu, por exemplo, quando entrei na companhia, eu era loira, porque sim, eu fazia luzes no meu cabelo. Só que uma das regras é que como a gente tem que amarrar o cabelo, as mulheres que têm cabelo comprido têm que amarrar. Quem tem cabelo curto pode voar com cabelo curto desde que ele não encoste no seu ombro. Se o seu cabelo é curto, mas ele encosta no ombro, você tem que prender ele. O que aconteceu comigo é que quando eu fazia o meu coque, dois meses depois de fazer as minhas luzes, a minha raiz aparecia, porque o meu cabelo é escuro. E aí não pode. Você não pode deixar a sua raiz diferente do tom do seu cabelo. Então o que eles indicam fazer é que você pinte o seu cabelo da cor natural ou que você assim, faça luzes sempre que a sua raiz crescer. E aí, meu, haja saúde de cabelo e haja dinheiro. Na empresa que eu trabalhava, o comissário homem não podia ter barba de jeito nenhum. Os únicos que podiam ter barba eram os pilotos. E já aconteceu, inclusive, uma coisa muito bizarra num voo meu pra Nova Zelândia. Pra quem não sabe, os voos pra Nova Zelândia eram de 17 horas. 17 horas dentro de um avião. Tudo bem que a gente tinha descanso, né? A gente tinha uns horários ali pra gente dormir, que a gente alternava a tripulação. Mas aconteceu na minha frente, porque eu vi da chefe de cabine olhar pra um dos meninos que tinha acabado de voltar do CRC, né? Do descanso, olhar pra barba dele e a barba dele de fato ter crescido um pouco. E ela falou, olha, você não vai poder voltar pra fazer o serviço com essa barba. Você precisa, né? Shaving. Você precisa raspar sua barba, fazer sua barba. E aí ele teve que fazer a barba dentro do avião, porque não pode ter barba. Essa é de longe uma das coisas que mais me perguntam, que é se nós comissários a gente passa pela checagem, né? Pela revista, pelo raio-x dos aeroportos. Gente, óbvio que sim. Comissário e passageiro, mesma coisa. Inclusive, eu acho que eles são mais rígidos ainda com a gente. Principalmente por essa coisa de não poder pegar nada da aeronave, né? Tem gente que pega a revista da aeronave e leva pra ler no layover. Não pode fazer nada disso. Então não, o comissário de bordo não pode traficar drogas, não pode levar armas, não pode levar nada ilegal também dentro das suas bolsas. E uma última curiosidade aí, que poucas pessoas também sabem, é que a gente passa por testes de droga e álcool aí super aleatórios. Eu já fui chamada por três ao longo de três anos. Eles são bem rígidos, bem rígidos mesmo, gente. Principalmente quando eu ia pra Amsterdã, eu ficava muito preocupada, porque eu amo Amsterdã. É a minha cidade preferida da Europa. Eu adorava ir nos barzinhos, nas festas, nas baladas. Eu adorava andar pela cidade. Só que a cidade é legalize, né, gente? E qualquer barzinho que você entra, você inala as coisas que as pessoas estavam fumando. E eu ficava completamente paranoica com aquilo, porque eles costumavam puxar muita gente pra fazer esse teste de Amsterdã pra Dubai. Não aconteceu comigo, mas fica a dica aí, se você tá querendo ser comissário de bordo, toma cuidado com as coisas que você respira. Não necessariamente você precisa estar sendo usuária das coisas pra dar um teste ali, um positivo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se você já sabia de algum desses fatos, se você não sabia de nenhum deles, ou se você já sabia de todos e achou tudo que eu falei aqui, sem graça nenhuma. Não se esqueçam da promoção do Cambly, que vai até o dia 31 desse mês. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.